O problema, Paulo, é que as torneiras do chafariz, do setor teresilário, já não funcionam mais. Vem cá. Charles, mostra aqui, ó. Não há como fechar isso aqui, ó. Água correndo do lado do vento o dia inteiro. E tem mais. Até ontem, nem o próprio registro que libera a passagem de água para o chafariz funcionava. Ou seja, a água estava vazando dia e noite, sem parar. Água limpa que acaba... Se a criançada sair do meio, dá para o Charles mostrar. Sai do meio, menino. Água limpa... Dá licença, meu filho. Água limpa que desce por aí, ó. Grota abaixo até chegar a um córrego, lá naquela baixada. Agora, o controle da vazão de água ali só é feito através desse registro aqui, Charles. Mostra aqui, vou fechar aqui e você mostra lá como vai acabar a água. Olha lá, ó. Aí controlou a saída de água. Vou abrir novamente. Olha aí, ó. Só que está havendo desperdício. Quem tem culpa no caso? Os moradores que depredam? A Saneatins que não dá assistência? Aí é o povo que quebra mesmo, entende? Aqui à noite, à tarde, homem grande, mulher, vem tomar banho aí, abre isso aí, faz uma coisa aqui dentro. A comunidade não está conservando um bem que é seu. Conservando o que é deles, entende? Que eu, se eu fosse o prefeito, eu cortava essa água. Entende? O guarda quer falar, Charles? É o seguinte, esse negócio aí tem que ser cercado. Cercado. Assim, depois no portão e no cadeado. Aí uma sugestão desse cidadão. O senhor é guarda de onde? Fica lá na escola ou aqui? Na escola. O guarda da escola podia ficar vigiando também os chafarins, não é verdade? Eles falaram para mim, olha aí, mas não tem jeito de olhar essa bagunça que tem aí. Fica aberto? Fica aberto, está vazando aí todinho aí. Eu acho que isso aí tem que tomar providência, né? O prefeito e tudo, vem ver como que está. E não pode ficar desse jeito aí. Nós sabemos que até mesmo com a torneira da sua casa acontece isso aqui. Mas é necessário alertar os moradores que isso aqui é um patrimônio público. Ou seja, os próprios moradores têm a obrigação de conservar esse patrimônio. Até porque se beneficiam dele. Agora, o que é preciso saber é se a coisa vai continuar assim ou não. Pode não. Não tem condição de continuar desse jeito. A única fonte de água aqui é essa? Essa aqui. Está aí, o Canal do Povo já fez a sua parte. Vira até o chafarins do setor Tereza Hilário e mostrar que ele está funcionando, mas de forma deficiente. Até ontem a água jorrava aí do lado do vento, como se diz no linguajar popular. Puseram um registro ali e agora falta a recuperação das torneiras. Vamos pedir ao prefeito municipal e a Saniatins que tomem providências e aos moradores que se conscientizem. Esse é um patrimônio do povo e precisa ser preservado.